Vamos lá, vou fazer só um teste aqui para você ver o 300 na passagem do Bypass. Está com o arquivo já configurado, deixa eu ver essa outra folha. É o que eu vou mandar, né? Dá uma olhada aí. Aperta o Start. Vamos lá, desforçar. Aí. C7000. A linha de aquecimento, óbvio, padrão de impressão, isso aí. Massa. E olha que qualidade. Muito bom. Isso aí. Vamos. Tchau. 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 Tchau.